Oi, meu nome é Pedro, eu sou aluno de Biotecnologia da USP. Mas antes de falar da Produs, eu queria falar um pouquinho sobre o que é uma empresa júnior. Uma empresa júnior é uma associação civil sem fins lucrativos, formada exclusivamente por alunos de um curso de ensino superior, com o objetivo de possibilitar a vivência no mundo empresarial na área do curso de atuação, ainda durante a graduação. Ou seja, é um tipo de projeto de extensão presente em cursos de diversas faculdades de todo o Brasil, sendo elas privadas ou públicas. Dessa forma, é um tipo de projeto de extensão que contribui consideravelmente para a vida pessoal e profissional dos que escolhem participar. E por conta disso, com certeza pode te ajudar a ser mais competitivo no mercado de trabalho após formada. E agora que a gente entendeu o conceito de empresa júnior, bora ver o contexto da Produs nisso tudo? Oi, meu nome é Luísa e eu sou assessora de vendas da Produs. Que tal conhecer mais um pouquinho sobre a Produs? A Produs é uma empresa júnior fundada em 2019, sendo a primeira e única empresa júnior de biotecnologia da cidade de São Paulo. Realizamos projetos e serviços na área de biotecnologia, sendo diversos tipos de soluções que podemos entregar para diversos tipos de clientes. Através desses projetos, a gente consegue proporcionar para os nossos membros uma vivência no mundo empresarial, colocando na prática a teoria aprendida em sala de aula. Além disso, como a empresa é totalmente gerida por alunos, então na área de projetos, de marketing e de vendas, por exemplo, o aprendizado não só em biotecnologia, mas também em gestão, é estimulado. É legal ressaltar que a Produs funciona como uma empresa normal, ou seja, tem clientes, recebe pelos seus serviços, e seus membros trabalham profissionalmente no dia a dia, com alto compromisso e responsabilidade. A única diferença é que todos os membros são voluntários, ou seja, estão ali para aprender com a vivência empresarial. Mas qual o diferencial das empresas júniores no ecossistema em que estão inseridas? Oi, gente, tudo bom? Bom, eu sou a Carol, faço parte do time de gestão de pessoas da Produs Biotec Júnior, e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o ecossistema que a Produs está inserida, e que é, com certeza, um grande diferencial em relação ao mercado sênior. Bom, basicamente a Produs está inserida no movimento Empresa Júnior, que atualmente conta com mais de 1.200 empresas júniores por todo o país, e que só no ano de 2020 faturou mais de 25 milhões de reais com projetos oferecidos. Bom, as empresas júniores, elas conseguem crescer muito rápido, em um curto período de tempo, graças ao trabalho em rede que o movimento Empresa Júnior promove. Por seguirem o mesmo propósito e os mesmos objetivos traçados, as empresas júniores de todo o país conseguem se ajudar constantemente, fazendo com que seus negócios e também os seus aprendizados decolem ao longo dos anos. Esse propósito, que une as empresas júniores em uma rede colaborativa, se resume à missão do movimento Empresa Júnior, que é formar, a partir da vivência empresarial, empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado, e a gente está muito ansioso para o ingresso de todos vocês aqui na USP. Um beijo e até mais! Tchau, 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 tchau!